Olá, crianças! Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Para a nossa aula de Geografia, você vai pegar o livro de Geografia e abrir o livro na página 67. Vamos falar sobre as atividades que envolvem os meios de transporte. Você conhece esse meio de transporte? Sim, é um ônibus. Olhem como se escreve ônibus. Ônibus. Você conhece este meio de transporte? Sim, é o caminhão. Olhem como se escreve caminhão. E esse meio de transporte? Motocicleta. Leiam junto comigo? Motocicleta. Este meio de transporte é um trem. Leiam comigo? Trem. Observe este meio de transporte que não tem aqui em Corumbá. É um metrô. O metrô é um meio de transporte de grandes cidades. Observe este meio de transporte, charrete. Hoje em dia, não há muitos meios de transporte como a charrete. Aqui em Corumbá, nós ainda vemos alguns meios de transporte como a charrete. Mas em grandes cidades, quase não há mais esse tipo de meio de transporte. Este meio de transporte aqui, leiam comigo? Bicicleta. Este meio de transporte é o mais conhecido, carro. E esse meio de transporte é o barco. Aqui na nossa região, nós temos o Rio Paraguai e no Rio Paraguai tem muitos barcos. Na atividade da página 67, a pergunta é Leiam aqui? No lugar onde você mora, há algum meio de transporte que não aparece ilustrado acima? Qual? Aqui no lugar onde nós moramos, de vez em quando, passam aviões aqui no céu. É um meio de transporte que existe aqui na nossa cidade. Aviões. Existem outros meios de transporte que você conheça e que nós não falamos? Bom, pense um pouquinho e se você descobrir, você pode voltar para esse vídeo para ver como é que se escreve essas palavras. Agora, você vai pegar o seu caderno de geografia e vai desenhar um meio de transporte que você utilizaria para fazer uma viagem para um lugar bem longe daqui. Será que você poderia viajar de carro, de avião, de ônibus? Você vai desenhar no seu caderno de geografia. Vamos ver agora outros meios de transporte e como é que a gente escreve esses nomes. Tudo bem? Agora, com essas dicas, você pode parar o vídeo e fazer as atividades, lendo junto comigo e observando como nós escrevemos essas palavras. Bom trabalho!